Conheça agora duplas que inverteram o primeira e... O segunda voz! Gira a vinheta aí, rapaz! É, agora eu não te descobri Quantas latas eu vou precisar... Aô, Trimorito! Tudo bom? Eu sou a Juliana Eu sou a Miller Bento E você está no canal mais sertanejo do Brasil! Mudando de voz, porque eu fiquei em primeira voz O Miller ficou em segunda, agora em homenagem ao tema do vídeo Nós estamos aqui todo capuzado Parece que a gente está na Suíça, mas não Estamos em São Paulo, 13 graus Não reparem, tá? A gente está de casaco no vídeo Rapaz, você sabe que tem gente que nasce para a primeira E tem gente que não nasce para a segunda E tem gente que não nasce para nenhuma Como eu e... não é verdade? Não, não vem me colocar nessa não, porque eu tenho meus palentes, tá? É, a Juliana canta bem Um dia a gente vai fazer um vídeo aqui com a Juliana Cantando músicas internacionais Bom, galera, então esse tema foi sugerido pelo Iago Vinicius da Dupla Rua, Marcos Vinicius Estão mandando um abraço aqui para ele Muito obrigado! Então, se você também quiser dar sugestões de vídeo Manda lá para a gente no nosso Instagram Que está passando aqui embaixo O meu e o da Juliana Lembrando, gente, que esse vídeo É para mostrar, comparar as duplas Quem é a primeira voz, assim, que você considera Mais agradável aos seus ouvidos Não quer dizer que agora seja a posição certa do artista Às vezes quando era a primeira voz e amanhã era legal A gente não está comparando a dupla um com o outro, né? Isso, é mais curiosidade Porque tem gente que não sabia que tinha a outra formação, né? Que a segunda voz era a primeira e a primeira era a segunda Falando nisso, foi muito difícil achar duplas sobre isso, né? Inclusive, eu pedi dicas lá para o Marcão do Blog Nejo Ele me passou algumas duplas Mas as duplas que ele me passou Eu não consegui achar vídeos na internet Então a gente vai passar aqui para vocês As duplas que a gente sabe e tem prova na internet É uma dupla que a gente tem muito carinho A gente gosta muito, fala aqui no canal Tem que falar mais, né? A gente fala até que pouco Mateus e Cauã Eu acho que essa não é muito segredo Acho que muita gente já sabia Mas... Acho que não O Cauã, no começo da carreira da dupla Ele era a primeira voz E o Mateus, por ser novinho Ainda a voz está ali, né? Em desenvolvimento Ele assumia a segunda voz Exatamente Eles são irmãos, para quem não sabe, né? E como que a Juliana falou O Mateuzinho ali, muito pequenininho Estava formando a voz como formou E aí eles perceberam, né? Acredito que os empresários também deram um toque Falaram que não O Mateus é a primeira E o Cauã é a segunda Porém, a voz do Cauã Rapaz, é algo fora do comum, assim É, eu ia comentar isso Toda vez que o Mateus e o Cauã Vão fazer participação com outros cantores Até de outros segmentos Dá para ver a beleza da voz do Cauã E todo dia quando eu acordo Olho para o lado E o silêncio vem e traz você Reviro as fotos e me bate o medo E a incerteza será que um dia eu vou te ver E toda noite antes de dormir O Cauã tem uma voz muito bonita Muito gostosa, melódica Então eu aprecio muito a voz dos dois A do Mateus eu sinto que é mais diferente Para o mercado é bom Mas a do Cauã também é maravilhosa Não deixa a desejar, né rapaz? Vou conversar para vocês Que eu sou fã de Mateus e Cauã Desde que eu era muito novinha Gostava muito Eu sempre falei para o Miller E a gente foi Quando eu fui no primeiro show De Mateus e Cauã Eu lembro que foi num rodeio Aqui de São Paulo, no interior E eu falei Nossa, estou na maior expectativa Só que eu não gostei do show deles O primeiro show ao vivo Porque eu achava que as vozes se misturavam E ficava uma bagunça na hora de escutar Eu nem tocava nisso Ai amor, eu achei esquisito o show deles ao vivo Você acha que foi em 2016, 2017? Foi em 2016 Então eu não sei se ainda eles estavam ali no palco Porque no estúdio dá para separar direitinho Agora no palco eu senti que tudo ficava misturado E tinha duas primeiras vozes ali Só que aí depois a gente foi acompanhando E viu que o show deles agora está Exatamente A gente foi agora no Vila Mix E ó rapaz, está top hein Pelo amor de Deus Ainda mais com as músicas novas Então galera, vamos colocar aqui as provas na verdade O Cauã fazendo a primeira voz Eles gravaram um CD inteiro com o Cauã Primeira voz em 2010 Rapaz, confere aí E aí em 2011 quando inverteram E foi quando o negócio Pum, rapaz Estourou Vamos colocar aqui um CD também Em 2011 Com o Matheus e Cauã Estou te amando Joga pro alto Se voltar é seu E pelo jeito você me perdeu Virou palhaçada Começa a fiada Não vem com esse papo O erro foi seu Não dá pra entender Que a cabeça já não pensa Só quer te querer Eu vou saltar Esparar a queda Vou voar É rapaz Você viu aí a diferença Muito legal ver essa diferença E agora pra finalizar o vídeo Turma Porque a gente não achou mais duplas Inclusive se você tiver mais duplas Coloca nos comentários Que você sabe Pra finalizar aqui Fica aí com um somzinho De Matheus e Cauã Rapaz Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Aí Fuuu É agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Tchau Tchau